Minasan, konnichiwa, irashai mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, bim! Receita de refogado de repolho roxo com farinha de milho amarela. Na frigideira já tem alho cortado, picadinho, e vai uma colher de manteiga. E vamos dourar. O alho já dourou, já acrescentei o repolho. Aqui está o tempero, e o tempero é pimenta do reino, pimenta calabresa em crocos, chubi-chubi, caldo de costela em poça-zão. Misturo tudo. Adicionando farinha de milho amarela, e vamos misturar no fogo baixo. Dequiagarei, ficou pronto. Hum, oi-chi! Nossa, é muito gostoso. Eu gosto de comer com arroz japonês. Olha essa gostosura. E quando eu preparo a comida, eu tenho mania de colocar papel alumínio em tudo, assim, ó. Ao redor, para não fazer sujeira. Vamos lá. Tchau, tchau.